A equipe chegou com mais lucidez, a equipe dele está tentando alçar mais a bola, a equipe está bem postada. Se a gente continuar com esse ritmo, a gente vai conseguir vencer. Kleber. Muito bem, 1 a 0 para a equipe do... Deu uma olhadinha mesmo para o... Ele deu uma olhadinha para o Denis. Tentou tirar do goleiro, do gol e deu o passe. A gente volta daqui a pouquinho para o show...